E hoje tem viagem! Vamos que vai! Bora malhar! Nem pra academia vai! Partiu! E aí, cheguei! Tô aqui em Salva Dives e vou mostrar pra você uma nova escritória aqui durante uma semana. Aê, vamos que vamos! Estou dormindo no Sofives. Vou mostrar uma nova escritória pra você. Pode ser aqui. Pode ser ali. Conteúdo infinito. Pode estar lá gravando. E aí, meu novo escritório é nesse cantinho atrapalhando a arrumação da tia. É, hoje deu prainha, bebês! Prainha de mel! Ai! Chama! Se vier mais gente fica verde, vermelho e branco. Atrapalhando a arrumação pro pessoal. Aí, dependendo, eu uso só... Esse azul foi pra combinar com aquela louça do café da manhã. Eu comprei azul e amarelo. Senti a grave do meu escritório. Aí eu boto azul e amarelo. Dependendo da quantidade de gente, eu boto só amarelo, só azul. Ou então eu misturo. O que é que você guarda isso tudo, Dé? Eu tenho um armário só de copo. Lá no bar de serviço... É, meu filho. Como você pode ver, eu dei uma leve queimada. Falei, não. É, primeiro dia eu não vou passar protetor não. Porque eu vou queimar, vou voltar a cor natural mais rápido. Você pode ver a cor que eu tava... Não é essa cor que eu tô agora. Agora eu tô vermelho. Hoje eu já passei protetor de novo, mas... Como eu não passei ontem, não adiantou muito. Aproveitei e cortei o cabelo hoje também. A gente veio aqui pra Salvador porque... A gente tem três aniversários pra ir. O primeiro foi no primeiro dia que a gente chegou, da minha tia. Ontem foi o aniversário do meu tio. E amanhã é o aniversário do meu outro tio. Então, a gente veio aqui pra essa sequência de três aniversários, né? Esse rolê interessante. Foi bom porque a gente pôde ver... A gente tá vendo a maioria da família logo de uma vez. E... Já mata, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir ver eles de novo. Então, já que tem algum encontro, algum evento, né? Um aniversário, fica mais fácil de encontrar. É uma grande quantidade de pessoas de uma vez só. E a gente veio pra cá, trouxe todo o material de trabalho. De notebook, anotações, cadernos. Só não trouxe microfone, luz, essas coisas. Deixei lá em conquista. Era pra ter trazido. Dava pra ter trazido. Dava pra ter trago, né? Mas... Eu achei que eu também não ia precisar. Mas você sabe como é que é, né? Quando você leva, você não precisa. Mas quando você não leva, você precisa. Então é desse jeito. Aí eu não trouxe e precisei. E aí, agora eu tô passando a page. Tentando improvisar aqui. Pra ver se fica bom, né? Pra quem tá perguntando, eu não estou de beleza. Porque... Pra quem me conhece mais de perto. Que me segue no Instagram. Me vê que agora o meu trabalho é 100% online. Então eu posso realizar ele de qualquer lugar do mundo que eu tiver, né? Eu tava fazendo ele da Irlanda. Depois eu tava fazendo ele da Itália. Depois eu tô fazendo ele no Brasil. Continua exatamente a mesma coisa. A diferença é que nos horários que eu ia pra academia. Na verdade, eu ainda tô indo pra academia, né? Mas nos horários que eu me distraía. Fazia outra coisa. Assistia uma televisão, assistia uma série. E aí, eu saio. Vou pra praia. Vou pra piscina. Então, as atividades de intervalo modificaram. Beleza que essa semana que eu vim pra cá, os intervalos estão um pouco maiores, né? Eu tô considerando porque final de semana tá meu trabalho. Eu também trabalho normalmente no dia. Só que com uma quantidade de horas reduzidas. Então, eu tô durante a semana o mesmo trabalho. Só que com a quantidade de horas um pouco reduzida. Por conta da família também. Pra dar conta e tal. Então, foi isso. A viagem, eu acredito que vai acabar no domingo. A gente já volta pra conquista de novo. A gente já volta pro horário normal de serviço. Beleza? Não mostrei muito do aniversário. De nada de evento. Até porque pra não mostrar o pessoal, né? Não sei se fica meio assim de mostrar todo mundo. É bagunça. E o pessoal é mais reservado assim. Só eu que sou mais espontânea. Mostro mais as coisas nas redes sociais. O pessoal segura mais um pouco, né? Até porque é questão de segurança mesmo, né? A gente preza um pouco a questão de segurança. Pra não mostrar, por exemplo, o endereço. Essas coisas. Mas, tudo certo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Mostrei mais ou menos aí o rolê. Tamo junto e até a próxima. Brau!